Um anjo, um anjo, veio me ver Hoje em um sonho, só pra me dizer Que é bobagem, a gente brigar, pra quê? Um anjo, um anjo, não mente jamais Ele está vendo que eu quero paz Sabe que eu amo e sempre de amar você Ficar assim é tão ruim Eu quero ser você perto de mim Sentir outra vez seu calor A ver que tenho para sempre seu amor Um anjo, esse anjo não tem razão Quando me diz que o meu coração Só será feliz quando eu tiver você Sendo assim, volta pra mim Você não quer que eu fique só Serei feliz outra vez Vamos mais brigar como a gente fez Oh, o anjo, esse anjo, sem razão, quando ele diz, que o meu coração, só será feliz, quando tiver, você. Oh, o anjo, meu anjo, meu anjo. Oh, o anjo, meu anjo, meu anjo, sempre vou te amar, não vou ficar sem você. Você, 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 o anjo, meu anjo. Minha Soquete. Ah, essa música é linda, sabia? Ah, eu gosto. Dessa vez eu gostei mais, porque deu pra escutar mais a letra, deu pra sentir mais. E como estamos? Nossa, olha a Miss Brasil 2000. Miss Brasil 2000. Tudo bem? Tudo bom, e você, Mara? Legal. E como é que faz pra vocês estudarem, assim? Tem tempo? Vocês estudam juntos? Não, cada um estuda numa escola, né? Mas quando nós não temos tempo pra ir pra escola, ou pra fazer alguma prova, a gente pede prova, os professores não... Eles colam mesmo, né? Não, a gente não cola, né? Mas enquanto é bom dar uma colada, não é perfeito. E a cola não sai da escola. Quem não cola nunca sai da escola, né? E você, tudo bem? Tudo bom, Mara? E você também? Tudo ótimo. Só que é o seguinte, a gente pensou direitinho, e a gente convidou vocês, porque as crianças gostam muito de vocês. Então, é uma oportunidade delas conversarem, beijarem, entendeu? Dar um autógrafo pra elas. Enquanto isso, vocês vão dando atenção pra elas, que vocês são muito, assim, atenciosos. E eu vou trazer outro musical. Agora, só que fazer as meninas, né? Ok? Então, tá bom. Então, podemos anunciar juntas o nosso musical. Cantando na Sumba de uma Árvore. Mãe! Mãe!